Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e convido hoje você a iniciar este dia dando graças ao nosso Pai, se alimentando das Suas palavras e renovando as Suas forças, para que assim o poder de Deus venha te trazer as Suas bênçãos. Então, já coloque aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos entregar todos eles para Deus. Deixe seu like e compartilhe este vídeo, para ajudar o canal a continuar levando a Palavra de Deus para mais pessoas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, eu recebo das Tuas mãos a minha desejada vitória, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 17 de junho de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por nos ter trazido até aqui e por nos permitir estar mais um dia participando da Tua obra aqui na terra. Queremos, Senhor, consagrar este dia em Teu altar, para que as Tuas bênçãos venham a ser derramadas sobre nós. Que nada atrapalhe os Seus planos de se realizarem nas nossas vidas, e que os nossos projetos estejam alinhados com os Teus, para que a Tua vontade seja feita. Traga para nós, meu Pai, a força do Teu Espírito Santo, e nos abasteça com a Tua sabedoria. Sabemos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, pois entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, e confiamos que Tu és o nosso Deus de fartura e de prosperidade. Nada somos sem Ti, Senhor. Por isso, não nos abandone jamais e nem feche os Teus olhos para nós. Ajuda-nos a resistir ao mal e a toda oferta do maligno, que tentar nos desviar dos Teus caminhos. ensina-nos com a Tua palavra e que ela nos sirva de escudo contra todos os trabalhadores das trevas. Que a Tua presença nos guie e nos proteja de toda investida do mal, de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte, seta inflamada de inveja e de ódio dos nossos adversários. Defenda-nos do homem mau e violento. Aparta de nós o inimigo que insiste em nos destruir. Pois Tu és o nosso Deus de milagres. Então faz, Senhor, um milagre na nossa vida. Tu és o nosso Deus do impossível. Então faz, meu Pai, um impossível para nós. Aumenta a nossa fé em Ti, meu Deus. Fortalece a nossa confiança no Teu poder. E perdoa as nossas fraquezas. Sabemos, meu Pai, que a Tua destra nos sustentará diante de todos os desertos e tempestades que venham sobre nós. E que em nenhum momento o Senhor irá nos abandonar. E quando as nossas forças diminuírem, o Senhor vai nos erguer acima de todas as circunstâncias e nos presentear com a Tua vitória. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai amado, em nome de Jesus, eu Te entrego todos os pedidos de oração que foram colocados neste canal. E te peço que traga a realização de todos eles. Cubra com as Tuas asas esta pessoa que ora aqui comigo. E a levanta acima de todas as suas tribulações. E traga a vitória que ela tanto precisa. Afasta as armadilhas do Seu caminho, Senhor. Destrói com todas as obras do maligno. Protege a Sua família. Cura as Tuas enfermidades. Sara todas as Suas feridas. Reestrutura o Seu casamento. Traga a paz e a harmonia para os Seus relacionamentos. Enche de prosperidade a Tua casa. E abençoa a Sua vida. Traga o emprego de carteira assinada, Senhor. Aumenta a Sua renda. Fortalece o Seu trabalho. E abre todas as portas do sucesso. Equilibra suas finanças. E traga ajuda para quitar todas as suas contas. Reconstrói os Seus sonhos, meu Pai. Realiza os Seus projetos. Multiplica os Seus frutos. Enche de fartura os Teus celeiros. E abençoa a Tua colheita. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 63, versículo 1, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos sentir a Tua presença. Mais do que tudo nesta vida. Sacie a nossa sede espiritual, Senhor. E faz a nossa alma seca transbordar de alegria. Seja a nossa água de fartura, de prosperidade e de abundância, Senhor. Derrama sobre nós a Tua fonte inesgotável de amor e de felicidade. Abastece as nossas necessidades, meu Pai. E nos preenche com toda a Tua glória. Traga-nos a Tua sabedoria e guia todos os nossos passos. Não permita, Senhor, que façamos escolhas erradas que comprometam a nossa comunhão contigo. Que nós possamos ser regados pela fonte do Seu amor e receber o abraço da Tua misericórdia. E que seja sempre derramado sobre as nossas cabeças o Teu óleo de unção. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Oloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Vartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que traga a este irmão e a esta irmã a solução que ela tanto precisa. Levanta, meu Pai, aquele que está caído. Restaura, Senhor, aquele que está desanimado. Fortalece o deprimido, meu Pai. Ergue quem está no fundo do poço. Tira aquele que está no deserto e o coloca no mais alto nível. Traga a cura desta depressão, Senhor. Tira todo o espírito de prostração do Seu corpo. Impede todo esse desânimo de tomar posse da Sua mente. E renova a Sua energia e a Sua disposição. Permita que a Tua fartura, Senhor, e a Tua prosperidade estejam sempre presentes. E que os Teus propósitos se realizem em Sua vida. Coloca os Teus anjos de luz, meu Pai, para aguardarem todos os nossos passos. E permaneça conosco durante todo este dia. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto